Música Cada real investido pelo poder público em saneamento básico representa uma economia de R$ 4,00 em tratamento de infecções, câncer e outras doenças. Isso sem falar em milhares de horas de trabalho perdidas e no prejuízo para a qualidade de vida da população. Mesmo assim, a lei de resíduos sólidos na grande maioria dos municípios brasileiros ainda não saiu do papel. Para falar desse tema, sobretudo sobre o tão esperado fim dos lixões, Cidadania recebe Therese Hoffman, professora da Universidade de Brasília, doutora em desenvolvimento sustentável. Qual o panorama hoje dos municípios brasileiros? São 5.568 e parece que menos de um terço conseguiu, segundo a própria declaração dos prefeitos e das autoridades municipais, implantar essa política de desenvolvimento sólido. A gente tem os dados do Sistema Nacional de Informações sobre a gestão dos resíduos sólidos, que ele mostra esse panorama. Alguns municípios que ainda nem começaram a fazer o seu plano, os municípios que já têm a destinação dos resíduos, os municípios que trabalham com os catadores, mas os dados ainda são desestimulantes. O Brasil ainda tem que correr muito para atender a legislação de 2010. E diga-se de passagem que esses dados são fornecidos pelos próprios municípios. Sim, há a previsão, é um sistema coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, tem um outro sistema sobre a questão do saneamento básico do Ministério das Cidades, mas há a previsão também do acompanhamento do IBAMA. Agora, a gente teve recentemente as mudanças de prefeitos, Então, esses dados podem alterar, porque as novas gestões que estão entrando, elas podem atualizar, e aí a gente ter uma mudança nesse panorama. Quando se fala de política de resíduos sólidos, visando o desenvolvimento sustentável, a gente está falando, numa linguagem mais popular, no fim dos lixões. O que é, vamos tentar caracterizar o que é um lixão e o que é um aterro sanitário, que é o objetivo, talvez o primeiro, mais consequente dessa política. Os lixões são aquelas áreas onde as pessoas descartam indiscriminadamente os resíduos gerados na sociedade. A gente sabe que as cidades, quanto maior o adensamento, maior o desenvolvimento, você tem uma complexidade maior desse tipo de lixo. Alguns anos atrás, os lixos eram basicamente orgânicos e alguns produtos industrializados. Hoje, a gente tem uma diversidade enorme de plásticos, de polímeros, os celulares, as baterias, todos os equipamentos tecnológicos que vêm avançando, e isso gera realmente uma complexidade do descarte desse material. Então, isso não pode ser indistintamente jogado nos lixões. Os aterros sanitários são áreas onde o solo é impermeabilizado para que, com a consequência da destruição, da deterioração do material... Não se contamine o meio ambiente. Não se contamine o meio ambiente, onde os gases produzidos pela deterioração natural são controlados, não gera explosão. Então, esses aterros sanitários ainda estão em número muito reduzido. Existe um termo intermediário entre lixão e aterro sanitário, que é o que se diz o jeitinho brasileiro, que são os aterros controlados, mas onde o solo não é impermeabilizado. Então, que pode acarretar a contaminação dos lençóis freáticos pelo chorume, pela degradação do lixo que vai sendo deteriorado. Quando a gente pensa, quando a gente fala em municípios brasileiros, a gente não pode deixar, infelizmente, de destacar que na capital do país, esse problema ocorre em um dos maiores lixões, que é o lixão da estrutural. E aí é que a gente reflete a questão nacional. Se a própria capital do país, que não é uma área tão extensa assim, não conseguiu atender o prazo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela só foi agora, em 2017, lançar o seu aterro sanitário, imagine os outros municípios com menos condições. Então, Brasília tem hoje o aterro sanitário dentro da legislação, mas o lixão ainda não está totalmente fechado. Estamos nesse processo de transição. E aí a gente pode mencionar em outros municípios, com menor condição, com menor estrutura, qual prazo será necessário. Porque é uma questão cultural. A gente acha que amarra o saco de lixo, bota do lado de fora da porta, o problema resolveu. Está resolvido. Não é bem assim. Nós vimos mesmo nas mudanças de prefeitura várias matérias onde os contratos com os catadores, com as empresas de lixo tinham sido suspensos, não estavam sendo pagos, e as cidades, os novos prefeitos entrando e as cidades se acumulando os lixos. O que impressiona quando nós lemos o briefing traçado por alguns especialistas, é que eles fizeram uma projeção que, nos próximos cinco anos, nesses lixões, a manutenção desses lixões, seja no controle, seja nas causas indesejáveis, nas consequências indesejáveis, custará ao país, nos próximos cinco anos, 13 bilhões e meio de reais. Enquanto a transformação, o fim dos lixões, a transformação dos lixões em aterros sanitários exigiria um investimento de 7,5 bilhões de reais até 2023. Primeiro, é factível essa meta? Seria? Aí é que está. De novo, é um problema cultural. A gente não pode ter só a lei que determine os prefeitos, mas e a parte da população ou das indústrias e toda a logística reversa. Se as pessoas ainda jogam o lixo, a sua latinha de refrigerante ou de cerveja pela janela, se jogam a sua guimba de cigarro no bueiro, quer dizer, as pessoas também não ajudam. Então, esse custo para o poder público é maior. Então, é uma conscientização que ela tem que vir realmente das escolas, das casas, das famílias, para o poder público ter o material separado para coletar. Por que adianta o poder público ter a coleta seletiva se os moradores não fazem a separação do lixo? Como é que isso vai processar? É um outro custo também. Aí teríamos que fazer uma campanha educativa com alguns gastos, evidentemente, despendendo algum gasto de recursos para poder educar a população. Mas você falou em guimba de cigarro. Então, eu acho superinteressante, porque dois estudos que você fez sobre reciclagem, um deles é até paradoxal, porque você fala em guimba de cigarro e o outro é sobre dinheiro, cédulas descartadas, não sei se inclui moeda também. Banco Central, não, só a cédula. Cédulas descartadas do Banco Central. Eu queria que você falasse um pouco. Por que você escolheu esses dois? A guimba de cigarro até dá para entender, né? Não, o Brasil, com a mudança de moeda na década de 90, ele passou por uma série de novas moedas, o cruzeiro, o cruzeiro real, o cruzado novo, até o real. Nesse meio tempo, a gente estava fazendo um trabalho no Banco Central sobre coleta seletiva. E aí o banco nos procurou, porque esse material, que é aqui em Brasília, triturado pela sede do Banco Central e descartado no lixão... Vai para o lixão? Sim, vai para o lixão. Ele não pode ser reciclado como os outros papéis, porque o dinheiro, ele tem uma propriedade que impede que ele molhe. O papel para ser reciclado, ele tem que molhar. Então, a gente desenvolveu tecnologia, patenteamos em 96, já tivemos vários contatos com o Banco Central, com a Casa da Moeda, mas ainda não se fechou. Qual seria o objetivo? É você permitir que o dinheiro, ele receba um tratamento, porque o meio circulante do Banco Central, ele controla o fluxo de dinheiro do Brasil. Se a nota está um pouco amassada, ela tem um padrão de qualidade. Ela é retida nos bancos, encaminhada ao Banco Central, o Banco Central tritura, descarta esse material e produz cédulas novas. A gente quer que nossas cédulas durem muito. Mas, paradoxalmente, quer dizer, a propósito, ontem nós ficamos sabendo que muda ministro, aí o novo ministro tem que assinar esse imprêmio mais, ele substitui cédulas, com a assinatura do ministro em exercício. É, a questão do dinheiro no Brasil e até o próprio cuidado. A gente amassa a nota, rasga, escreve bilhetinho. E esse dinheiro, ele não entra na cadeia de reciclagem como papel normal, papel de caderno. Ele precisa de um tratamento que quebre essa impermeabilização dele. É isso que a gente desenvolveu. Isso é a nossa patente. E essa mesma prática seria aplicada aos outros materiais de forma que possa... Isso. E aí, ele recebeu esse tratamento, ele entra na cadeia normal da reciclagem. Enquanto isso não acontece, ele vai para o lixão e o processo de deterioração dele é muito lento. Além dos metais pesados que compõem a tinta. E a guimba de cigarro? A guimba de cigarro é outra patente nossa. Vai para os bueiros, fica entupindo ali. Isso, nas praias, nos rios. É uma patente que a gente registrou em 2003. E aí que você vê realmente o que é lixo. Então, a guimba de cigarro, com a pesquisa da universidade, ela deixa de ser lixo e vira matéria-prima para uma outra cadeia produtiva. Essa patente já foi licenciada, tem uma empresa em São Paulo. Para fabricar o quê? Papel. Ah, papel. Papel. Logo, papel, que é algo também que exige uma linha de produção que consome muita água, muita energia. Então, a gente fez esse trabalho, já foi licenciado para apoiar o reciclo em São Paulo e a gente tem agora já a primeira empresa de reciclagem de bitucas de cigarro do mundo. Qual o procedimento que um prefeito de um município que ainda não implantou deveria, no seu ponto de vista, proceder? Como ele chega aqui a Brasília ou vai alguém a alguma consultoria, vai até você, por exemplo? O que tipo de orientação se pode dar a um prefeito quando ele quer acabar com o lixão da cidade dele? Que tipo de apoio ele tem? A quem ele pode recorrer em termos de recorrer? Bom, ele tem desde o Ministério das Cidades, orientação, o Ministério do Meio Ambiente e as universidades também. São Paulo. Depende da dimensão do município, desse prefeito, qual a situação que ele encontrou para ver onde ele vai ter que atacar primeiro. Porque, às vezes, as prioridades são todas. Você pega municípios que, ah, vamos resolver isso. Não, está tudo precisando de solução. Tem lá a folha de pagamento dos servidores. Dos servidores. E é como você falou no início. Investir em saneamento é mais barato do que investir em saúde. Então, assim, no momento que a saúde é tão demandada, a gente fica nesse dilema. Eu tenho que atacar o saneamento básico, os lixões, para eu conseguir, ali na frente, recuperar o meu sistema de saúde. Porque com mais pessoas doentes, por causa da falta de tratamento correto do lixo e dos resíduos, não há dinheiro que dê para se investir em saúde. Bom, o prazo para que coloquem em prática, para que as cidades coloquem em prática, nos capitais e os municípios com mais de 100 mil habitantes, foi estendido até 31 de julho de 2018. e nos municípios de fronteira um ano a mais até 2019. Qual foi a justificativa para isso? Eu acho que é a realidade, porque a lei tem uma perspectiva de cumprimento, só que, na prática, a teoria é outra. Então, a hora que se vai implementar, como visto, Brasília mesmo, o prazo de 2014 não foi cumprido. Foi por falta de vontade? Não. Mas é uma série de situações que se depara porque é toda uma movimentação. Como você já disse, os lixões, eles envolvem uma economia, uma economia perversa, porque tem pessoas que vivem... Tem gente sobrevivendo daquilo. E assim, e há um apego nisso. A pessoa, às vezes, não consegue ver uma perspectiva de melhora tendo uma outra condição de trabalho. Ela já está tão habituada àquela rotina que ela acha que ela vai perder o sustento dela e ela não consegue perceber que ela vai ter uma melhor condição se o lixo reciclável tiver uma separação, tiver uma transdestinação. Então, esses movimentos sociais impactam, fazem pressão porque eles não percebem que podem ter um ganho. Eles só veem que tem perda. E isso, às vezes, não é verdade. Você conhece experiências aqui no Brasil positivas de reaproveitamento dessa mão de obra que sobrevivia de catar o lixo, de separar o lixo? A questão no Brasil das cooperativas, ela também é complexa porque também é uma questão cultural. As cooperativas de catadores em Brasília, a gente tem várias, tem exemplos muito exitosos, mas elas têm que ter uma coexistência de trabalho homogêneo. E as pessoas, às vezes, elas precisam de um líder. Tem que ter alguém que realmente puxe os demais. O que não é exatamente a característica de uma cooperativa. Explica um pouquinho melhor para a gente. Eu já visitei uma cooperativa dessas ali no Riacho Fundo que funcionava exatamente, precisava de um líder. Eles tinham um caminhão, mas parece que com toda a razão eles se sentem discriminados pelo restante da sociedade. Então, enfim, eles trabalham em sistema de mutirão. mas eles encontram também resistências por parte do próprio poder público. É, a gente tem legislação aqui que permite que os órgãos públicos destinem os seus resíduos, que em tese deveriam ser licitados, porque são recursos comprados com dinheiro público, a destinação, mas há legislação já federal que prevê que as empresas, as universidades, os órgãos públicos podem destinar os seus resíduos recicláveis para cooperativas. A UNB mesma tem licitado uma cooperativa que pode pegar todo o resíduo de papel, plástico, todo o material reciclável sem ter nenhum problema legal. Então, ela é um acesso direto, participando de um processo de licitação e é aqui como a gráfica do Senado, como outros órgãos também que podem e fazem isso. Então, isso já facilita o acesso a essa matéria-prima. Só que tem um ponto, a gente não quer que se gere mais lixo, está certo? Não se quer que se consuma toda a matéria-prima que o planeta não tem condição de gerar tantos produtos assim que todos demandamos. então, a sobrevivência das empresas em cima de resíduos ela também tem que ser medida porque uma empresa gera lucro e do outro lado eu não quero ter mais lixo para que essa empresa tenha mais lucro. A gente quer que as pessoas se conscientizem. Eu consegui captar muito bem, explica de novo um exemplo prático. Reduzir, reutilizar e reciclar. São os três R's básicos. Tem repensar, tem outros R's ainda. Então, eu tenho que reduzir o meu consumo. É a primeira R. Se eu consumir mais eu vou gerar mais lixo e eu vou ter mais matéria-prima para ser reciclada. Essa não é a lógica. Seja você pessoa, seja você indivíduo, seja você empresa. Então, eu, eu ente, tenho que reduzir o meu consumo e consequentemente gerar menos resíduos. Consequentemente esse resíduo diminui para aquela empresa que vive disso como matéria-prima. Então, as empresas de reciclagem elas têm que pensar nisso também. Por isso que é importante legislações para que dêem incentivos às empresas que reciclam. Porque a lógica delas de lucro é diferente de outras empresas normais. Elas vão tirar do meio ambiente uma matéria que pode ser matéria-prima para um outro produto, mas elas não têm ganho em escala, elas não querem ter mais matéria-prima. A gente quer que as pessoas tenham consciência de usar melhor os resíduos, de usar melhor as matérias-primas. Pilhas e baterias, aí vou falar um exemplo bastante específico. Pilhas e baterias que são um avanço, evidentemente, tem uma função, mas precisam ser descartadas de um modo diferente, num local diferente. E aí vamos falar da logística reversa. Quando você compra uma pilha, você compra uma bateria de um celular, por exemplo, as empresas que te venderam, elas não estão prontas para receber de volta se você, bom, acabou a minha carga, você que não serve mais. E que tipo de, o que diz a lei e onde está faltando o conto? Quem está fiscalizando? É, esse é o gancho, porque a lei justamente diz isso. Você produziu, você tem, é corresponsável, é uma lei de corresponsabilidade. Por isso que não é só o prefeito, o governador, o cidadão, a indústria, toda a sociedade é partícipe do sucesso ou não dessa legislação. No nosso caso, por exemplo, das guimbas de cigarro. Vamos pegar esse exemplo. Existe só uma multinacional que produz o acetato, que é usado nos filtros de cigarro, é usado nas canetinhas, hidrocor, são os filtros das canetinhas, então ela tem uma cadeia de produtos que se beneficiam. Na hora que você fala, olha, indústria de cigarro, você vai ter que ser copartícipe de tirar esse resíduo da rua, a indústria não, mas eu compro a matéria-prima da outra. Então, a tendência é ir jogando para frente ou para trás quem é a responsabilidade. essa corresponsabilidade tem que ser compartilhada mesmo. As baterias, as lâmpadas florescentes, os pneus, tantos... Os pneus são um problema de décadas. De décadas. O Brasil importar pneus reciclados, aí uma questão... E que você já tem solução de uso disso, até como asfalto, até como outros produtos que o Brasil ainda não usa. a gente tem aqui atrás do CCBB um outro... CCBB para os espectadores do país. Aqui, nos fundos ali do Jaburu, do Palácio Vice-Presidente, um outro local onde está sendo usado para descarte de entulhos, resíduos de construção. E você tem também tecnologia de reaproveitamento, tecnologia da Universidade de Brasília, de reaproveitamento desses resíduos da construção civil. Então, assim, as universidades, elas têm desenvolvido o papel delas, que é gerar soluções. Falta, às vezes, esse entrosamento com a legislação e com a sociedade, as indústrias, para aproveitar todo esse conhecimento que é gerado. E falta vender o peixe, dar o recado, sobretudo, para as novas gerações. Porque eu lembro que aquela lei que obriga o uso de cinto de segurança, as crianças, os filhos, que obrigaram os pais. Não, pai, põe o cinto, aconteceu comigo. É cultura, né? Volta ao início. Isso tudo é cultura. A gente só vai conseguir mudar os nossos hábitos se a gente investir na educação e na mudança de cultura. Tereza, eu agradeço imensamente sua presença que já está convidada a voltar uma outra oportunidade para discutirmos esse tema do desenvolvimento sustentável e esperamos que até lá os lixões tenham sido banidos, que tenhamos avançado. Ou que a gente pelo menos possa contribuir para que essa ação se dê. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para Alô Senado 0800-6122-111. Se quiser ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa, acesse senado.leg.br.tv. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. E aí E aí E aí